Estamos de volta com o programa Acesso, o programa que te dá as dicas do que fazer no fim de semana e agora chegou o momento de música. Você vai conferir a banda que enviou a nossa redação, o Clipe da Semana. Muito bom, olha, e você também pode participar do programa Acesso. Entre em contato com a nossa redação pelo e-mail, acesso arroba tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15-323-88804. O nosso WhatsApp é o 97401-3419, vou repetir, 97401-3419, o DDD é o 15. Olha, um bar recentemente inaugurado em Sorocaba tem como especialidade da casa um cardápio de boteco. E a gente foi conhecer e mostra agora pra você. Sabe aquele dia que você quer sair e conhecer um lugar legal, com gente bonita e curtir a noite com uma galera bem bacana? O Acesso traz mais uma opção pro seu sabadão. O bar oferece variedade de cervejas nacionais e importadas, além das artesanais. Nós temos um deck de mais de 110 metros aqui pros nossos clientes, como também temos uma área interna aconchegante, que é aquele pessoal que gosta mais do tranquilo, não gosta da área externa por causa do cigarro, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tentou abraçar os dois e trazer pra gente. E quem tá aqui? Tá curtindo? Olha, eu sou uma pessoa que admiro comida boa e o coração tá assim, ponto ideal. A comida tá uma delícia, o bacon tá crocante e a cerveja tá gelada. É isso que eu tô buscando hoje. Eu achei maravilhoso. Primeira vez que eu tô vendo aqui no bar e a comida tá excelente, muito boa. Hum, que delícia, hein? Olha, a seguir, um bate-papo bem bacana com o Bananinha do programa Praça Nossa. E ainda temos as estreias, os cinemas. O programa Acesso volta rapidinho, não sai daí. O programa Acesso volta rapidinho, não sai daí.